Em qualquer lugar Sua voz é inconfundível, sua presença é marcante Sua voz quando começa um evento ou um show, para tudo Senhoras e senhores, Vera Maria Uma presença marcante na noite de Carioca, uma voz inigualável E a figura dela, eu acho que não tem igual Vera Maria, você se inspirou alguém quando começou a cantar? Me inspirei na minha diva, Maísa Você canta há quantos anos? Há uns 30 anos, Resc Você sempre cantou na noite, em outros lugares, além do Panorama, né? Sempre, sempre Nós fizemos show já no Rival, no Teatro Baden-Powell Em vários outros lugares também Amo cantar Quem para você que não canta nada? Ih, não faz isso comigo Quem canta tudo? Quem canta? Amo Alcione Vafá de Belém Ivete Sangalo E muitas outras Agora, esse tipo de música moderna, o funk, o banjinho no ombro, qualquer coisa assim Você gosta disso? Você acha que é uma fatia? Não, meu amor, não é minha praia Minha praia é romântico Eu canto o que a minha alma quer E a minha alma é romântica Música descartável dura para você? Não Não dura Elas vêm Como elas vêm, elas vão Canta uma cozinha capela pra gente Rapidinho Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade Você chorar Vá lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Minha moza Esteja em paz Maísa Obrigado Obrigado a você Telefone para o contato, internet 9301-1967 Fazemos aniversários Bailes O que vocês quiserem Um beijo no coração de cada um Cada um que é romântico como eu Como nós, não é, Hesky? Beijinho Falou em romântico É isso aí Vera Maria, gente carioca Tanta de lá que cima em qualquer lugar Sem ele não podemos viver, é claro Os nossos comerciais Música De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Música 22671634 22476017 Música